Música Bom, foi um painel bem interessante porque a gente conseguiu fazer um clássico, mas um clássico com quatro times, né? A gente teve Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco na mesa. Tivemos também jornalistas para falarem sobre o uso de tecnologia e dados para possíveis reportagens. E também tivemos mídias independentes e projetos independentes que usam a tecnologia na área de esporte. Uma coisa interessante, que o último painel foi mulheres, tecnologia e esporte, é que dessa vez nós saímos vencendo. Nós estamos em seis contra quatro homens. Brincadeirinha, gente, brincadeirinha. Mas é um equilíbrio interessante para esse tipo de debate e mostrou os olhares diferentes. Uma coisa que foi interessante a gente ter observado foi que a primeira mesa com os clubes, eles mostraram como eles utilizam os dados que eles captam dos atletas para melhorar a performance do jogo. E acabou que isso vai servir de pauta para outras reportagens, que muita gente não conhecia esse tipo de linha de trabalho que eles seguem, que é muito detalhado com o software, com tudo que tem direito e que como isso pode melhorar e pode aproximar duas áreas. Que foi o tema da mesa seguinte. A gente teve jornalistas falando sobre o uso de dados e não é só futebol. Esportes são todos os esportes. Já para isso a gente tem uma hashtag Cidade Olímpica e falando das Olimpíadas esse ano. Está sendo uma excelente experiência, um aprendizado ótimo. Estou adorando mais um ano aqui no Rio Info. E tudo a ver com esse tema, sobretudo nesse período que a gente vive de Cidade Olímpica. A importância de trabalhar esse tema aqui durante o Rio Info? É justamente para levantar uma questão de que esporte não é só futebol. Esporte reúne uma série de questões junto com mídia social, análise de dados, softwares que você pode usar, gestão, administração. E o tema é muito quente. A gente está há um mês. Ontem era um mês. Hoje são 30 dias. A divisão de informação, mas daqui a um mês essa cidade vai estar muito agitada. Eu acho que vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir ver, mas eu acho que é mais um aprendizado. Eu lembro que quando eu vim a primeira vez no Rio Info, a gente estava às vésperas de uma Copa do Mundo. Muita coisa a gente evoluiu. Não com a mesma velocidade que a internet tem, mas a gente vai evoluindo. Eu não sei quando que a gente vai ter outra coisa, mas mesmo sem batalha nenhuma, próximo, com o evento em si, aproveitando isso, a gente tem que usar toda essa quantidade de informação, essa troca, nome olímpico, cidade olímpica, olimpíadas para a gente alavancar a área de tecnologia no Rio de Janeiro. Música